Eu quero usar uma expressão lá da tua terra, nós somos advogados, o senhor é advogado, eu sou advogado, e quando esses cientistas falam da tecnologia da informação, nós ficamos mais perdidos que Cusco em procissão. Ah, essa é uma frase muito dita lá. Pois é, acontece que o nosso povo vem sendo enganado por essa máquina, essa arapuca, porque sempre que olhamos para o problema tentamos enxergá-lo através da tecnologia. E, na verdade, excelência, nós temos que olhar para essa máquina com a luz da lei. Antes da ferramenta deve prevalecer a ordem jurídica. A ferramenta deve servir a ordem jurídica e não o inverso, excelência. Nós estamos vivendo uma inversão, onde a ordem jurídica é posta de joelhos diante da ferramenta. Por falar em colocar de joelhos a conduta do ministro Gilmar Mendes em protelar por dois anos o cumprimento dessa lei, deu motivo ao impeachment, ao pedido de impeachment. E eu vou mais além. Me parece que, na verdade, a conduta dele configura o crime de prevaricação, porque se omitir na obrigação do ofício é prevaricação. O que está acontecendo aqui, excelência? Um dos pilares da república está sendo quebrado. Nossa democracia e a cidadania desse povo está sendo violada, desrespeitada. No entanto, eu quero lembrar aqui uma frase de Billy Graham, um homem que dedicou 99 anos da vida para o bem do próximo. Ele dizia, a coragem é contagiosa, e o senhor está vendo aqui só algum dos corajosos que se levantaram. Há uma onda gigantesca sendo levantada nesse país, um tsunami que vem em direção à Brasília. Os cidadãos estão indignados. O Tribunal Superior Eleitoral não pode recusar o cumprimento à lei. Se fosse uma ordem judicial, o senhor, excelência, não teria o direito de cumpri-la parceladamente. É uma lei, não tem vício de forma, nem de iniciativa, nem de conteúdo. Vou ao ponto. Fala-se muito da máquina, eu quero falar do ato jurídico. O senhor, como advogado, entende bem desse assunto. Somente o exercício do voto é secreto para garantir ao cidadão a liberdade de escolha. O ato seguinte, porque o processo eleitoral é feito de etapas, o ato seguinte é um ato administrativo. A contagem de um voto é um ato administrativo e se submete a um requisito de validade sob pena de ser nulo, que é o princípio da publicidade. Qualquer ato administrativo deve ser público. Entenda, excelência, nós queremos auditar o fato jurídico, não é a máquina. Não nos interessa o software nem a máquina, nem antes nem depois. Nós queremos auditar o fato que, por natureza, é um evento. O evento se perde. Por isso a necessidade de dar corpo físico ao fato da contagem do voto. Para que se conheça, para que se cumpra o princípio da publicidade. Porque a publicidade é erga homens. É para todos os cidadãos, não é só para o eleitor que olha no visor. Essa contagem do voto deve ser feita para que todos os cidadãos tenham a oportunidade de fiscalizá-la. E não é a contagem de milhões de votos. É a contagem de um voto. De cada voto é um ato administrativo. E será nulo se não for público. Há vários princípios constitucionais que vêm sendo quebrados desde que a Sarapuca foi inventada lá em 97. A cidadania, a publicidade, a moralidade, a legalidade e a própria república. Porque nós, cidadãos, não temos sido respeitados a nossa escolha. Nossa escolha só será respeitada se ela for retratada no corpo físico da impressão para cumprir o princípio da publicidade. O exercício do voto é secreto, mas a contagem deve ser pública. E qual que é a artimanha da urna? Ela estende o segredo do exercício até a última etapa. E o sagrado BU, eu vou usar uma expressão de alguém, eu não lembro quem é o proprietário dessa frase. A seita do santo bait tem no altar o BU. O BU não prova nada, excelência. Quando o BU é imprimido, já houve a contagem dos votos em segredo. A fraude já aconteceu. Porque cada voto contado deve ser público. O BU informa ao senhor, excelência, o total. Nem no condomínio onde eu moro não aceitaria uma eleição assim. Imagine, excelência, se eu fosse candidato a síndico, colhesse a urna e fosse contar dentro do meu apartamento e voltasse e comunicasse aos condôminos. Aqui está o resultado. Eu fui eleito. O BU é a prova da fraude, excelência. O BU é a prova da fraude. Doutora Simone, apesar de muito jovem, foi minha professora na faculdade. Ela é, talvez, a cabeça mais qualificada nesse Senado para rezar esse discurso. Para dizer o que é um ato administrativo. Gostaria que ela estivesse aqui. O que acontece? Nós estamos sofrendo uma violação dos princípios republicanos, dos princípios constitucionais e, principalmente, excelência, da cidadania. Porque nossa cidadania só existe na medida em que nosso voto seja respeitado. Porque ele é o instrumento do exercício da cidadania. Porque, através deles, elegemos os nossos escolhidos. E a nossa eleição, a nossa escolha, tem sido apurada em segredo. E o fato se perde. Por isso que os adeptos da seita do Santo Baite dizem que nunca há fraude. Porque, quando se procurar o fato, dentro da máquina, ele já não está mais lá. Ele está no BU. E o BU só tem o total da contagem dos votos, excelência. Nós precisamos olhar para esse problema sobre a ótica da lei. Sobre a ótica da lei. Nós não podemos continuar aceitando esse engordo. E a lei que os senhores votaram com uma representação maciça da outorga popular. Só os senhores têm legitimidade para representar o povo brasileiro. Só os senhores. Os ministros da justiça não têm essa legitimidade. Eles estão usurpando dos senhores as suas competências. Eles estão colocando esse Congresso Nacional de joelhos. Porque estão se recusando a cumprir a lei. Eles estão, excelência, eles estão cometendo abuso de autoridade. Abuso. Porque essa lei que os senhores votaram com 71% do Congresso Nacional, a derrubada do veto teve um peso de outorga popular maior do que as emendas à Constituição. 71% do Congresso Nacional disse, em nome do povo, será impresso o voto. E a lei, excelência, não tem discricionariedade. A lei não permite fracionamento. Fracionar o cumprimento da lei é um abuso, é uma violação, é uma teratologia. Não há possibilidade de se fracionar o cumprimento da lei. Imagine o senhor, se o senhor fosse sujeito passivo de uma ordem de Gilmar Mendes. Se ele aceitaria ouvir do senhor o seguinte. Ministro, eu vou cumprir sua ordem. Um pouquinho a cada ano. Até 2050, Gilmar Mendes, eu termino de cumprir a sua ordem. Imagina que ele aceitasse isso do senhor. A lei não tem discricionariedade. Não é possível cumpri-la pela metade. Resuma isso, excelência. E por fim, o direito dos senhores, a sua autoridade como representantes do povo, está sendo vilipendiada. E por quem? Vou dizer mais. Não é por juízes. Os ministros, quando sentam na cadeira do Tribunal Superior Eleitoral, para administrar esse serviço público, que é a eleição. A eleição é um serviço público. Não é a jurisdição. Não é um ato jurisdicional. Quando eles lá, sentados em seus gabinetes, estão administrando o processo eleitoral, são administradores sujeitos aos princípios constitucionais, como qualquer agente do executivo. A hibridez, a hibridez da justiça eleitoral tem confundido o povo. Mas a competência se dá, a função se dá, em razão do cargo, não do indivíduo. Quando eles estão se desincumbindo do processo eleitoral, estão executando ato administrativo. Não são juízes. E vejam o absurdo, excelência. Um administrador público, que por acaso usa toga, se avoca o poder de desrespeitar a lei que os senhores votaram. Nossa República está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé, e defenderem a sua legitimidade da outorga, e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a República, excelência. Acabou a cidadania. Então nós somos escravos. Nós seremos escravos se a nossa escolha e a lei que os senhores votaram não for respeitada. Obrigado.